MÚSICA Prepare-se 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 Meninas e meninos Agora O bicho vai picar No meio do salão Com uma malvinha Uma prajeita Vem acontecer Tudo bem começou O bicho no meio nineteou Uma prajeita Vem acontecer Tudo mais começou Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu parceiro Ele já també O raio no meio do salão, uma novinha nasceu a terra o sonho, uma tragédia veio acontecer, o raio no meio do salão, uma novinha nasceu a terra o sonho, uma accidental veio acontecer, o raio no meio do salão, uma novinha nasceu a terra o sonho, mindsets Sand frankincense. Vem pro Piseiro Vem pro Piseiro Cê tem paixão Vem pro Piseiro 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 Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente está aqui, a gente está aqui, é que a gente está aqui.